Boa noite RAP NACIONAL! Façam muito barulho para DBS! Salve, salve, vodabundo! Eu tô com o gordão! Só bando subir, cês gostam da zielo, marroquim, gordão, chefe! Reganço é bã, chocolate! Toda noite é cedo, então bando subir! Eu tô com o gordão, então bando subir, cês gostam da zielo, marroquim, gordão, chefe! Cês quero igual, chocolate! Tá no 86, então vamo subir! Gordão Play! Rola Easy! West Coast, niggas! Escola pra mim! Dá zua negócio! Mas permanece em fim! Não é com o civil! Defenderam ninguém! Tá no meu nome! Deixa nós trocar! Eu tenho feito tanta coisa nessa porra! Deixa nós trampar! Só os brigadão! Leão, moleque! E aí? GOL, 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 GOL! É nóis! Foi pra mochã! Foi pra mochã! Foi pra mochã! Foi pro lag! Tem bicho em fora zé! Mas tem a nossa ideia! Tô no 86! E não joga! Riii! Com o quarto gostor! Vai dar trabalho negui! Tá no meu nome! Deixa nós trampar! É nos pretos, para o sócio! Bora firma! Deixa nós trampar! Só os brigadão! É o moleque! Pum, 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 pum! É nóis! Paga fundo, vário louco de R&D! De cor no douro! Vida voz ao S os moleque! Entende? Vejo Deus de lá pra clã de vestes os furadores! Curtindo rastrinha sonora! Pandemônio! Puta! Firmando é dinheiro em conta! Eu vejo vários pra arrastar de ponta a ponta! Quando assim os inimigos e sua razão! Que Deus perdoa! Até entendo! Mas o chefe não! Tá com o bordão! Então vamos subir! Cê gosta da Dielo, Marroquina, bordão chefe? É nóis é blanco! Chocolate! Tá no 86! E só mandar subir! Eu tô com o bordão! Então vamos subir! Cê gosta da Dielo, Marroquina, bordão chefe? É nóis é blanco! Tá no 86! É isso mesmo! Gordão! Filho do Mestre! Tá o West! Caralho! Falha que nem peste que nós segue! Encontrando os raios! As ideias é clara! De jato vem as costas! E os fuzis que chegam a fortalecer nas quebradas! Tudo contabilizado! Divididinho certinho! Desde os olheiros até mesmo a federal e os políticos! Cê tá comigo ou com nós? Temos que saber que a voz bate forte no Maranhão VHP e foi! E o império dos clãs é assim! Só de Outback! R7 ou no Bronco ou no Clip! De noite a 15! As suítes do resort! Umas dez vagabundo! Filha da puta da rua! Entre choque! Crescemos desse jeito! E ficando o respeito! Matando todos! Desafeto e os verminos perdão! Que fique claro! Meus parça! Bagulho é longe! Nós é! No meio sem medo de tirar canta ou solitária! Pois não! Aqui é final de carreira! Sequestramos filha! Mãe o pilantra! Fazemos peneira! E me entenda! E não cresça na nossa função! Somos facção! E no Brasil somos mais de um milhão! A TUSCOL é um paralelo! Juiz aqui! Inferno! Agente penitenciário! Nós matamos o prédio! Se não for laborar com a transferência dos líderes! É desse jeito meus queridos! Continua essa empresa! Pagou pra ver então! Vai segurando as castanhas esse ano! Família de luta e não tem ninguém nada! Por que? É a mesa da justiça que vê cega! Tem bola em olho banhado! Consegue das favelas! Cês tão ciente moleque! Nem todas as águas nós bebem! É o Ross! Pique Ross! Gordão Chefe! Radiação no Ucran! América Latina! Brasil! Sistema Solar! Eu to com o Gordão! Então! Cês gostam da Zielo Marroquinha? Gordão Chefe! Cês querem Blanc? Chocolate! Tá no 86! Então vamos subir! Tá com o Gordão! Cês gostam da Zielo Marroquinha? Gordão Chefe! Cês querem Blanc? Chocolate! Tá no 86! Então vamos subir!